E as dificuldades ainda para vários segmentos em decorrência dos efeitos da pandemia, como, por exemplo, bares e restaurantes. Apesar da retomada, é claro, de alguns setores, com a presença dos clientes, muitos estão enfrentando dificuldades reflexo dos últimos dois, três anos. As dívidas estão complicando cada vez mais a situação desses comerciantes. Tanto é que alguns estabelecimentos fecharam as portas. Humberto é dono de um bar na Vila Madalenas, no oeste de São Paulo. O comércio tem bom movimento, mas mesmo assim sofre com as dívidas. Ele diz que está empenhado em quitar os empréstimos que tomou, mas os juros altos atrapalham. Está difícil mesmo para o empresário, de forma geral, sair dessa roda, que é pagar as contas, pagar a dívida e sobrar dinheiro para bancar a casa e para crescer e gerar mais emprego. Está muito difícil. O que acontece com Humberto é apontado em dados recentes da Abrazel. A pesquisa reflete um panorama nacional das 1.477 empresas ouvidas pela Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Pelo menos 23% registraram prejuízo em janeiro. 34% ficaram em situação estável. 43% conseguiram registrar lucro no período. Além disso, a pesquisa revelou que mais da metade dos bares e restaurantes não está conseguindo reajustar os preços conforme a inflação. Duas medidas que trariam algum alívio imediato para o setor. Uma seria a possibilidade de você alongar o prazo da dívida, por exemplo, do Pronamp, com mais meses para pagar. Isso já está tramitando no Congresso, já foi aprovado na Câmara, agora passa pelo Senado. E também a reentrada dos bares e restaurantes no programa do Perse, que é um programa também que toca essa questão dos impostos, que ajudaria as empresas a ganhar algum fôlego para poder operar e retomar a vida normal. O endividamento ainda é reflexo da pandemia, situação que também é sentida por alguns clientes. A gente vê que, paulatinamente, eles vêm com mais frequência e tem vindo mais gente, mas não está normal ainda.